Meritíssimo, foi cometida uma injustiça. O documento de doação foi falsificado. Dona Jezebel não tem direito a nenhum vintém da fortuna deixada pelo irmão. Ora, eu acho que... A dona Ana Francisca recuperou a fábrica? Ainda não. O juiz não pronunciou a sentença, mas tudo indica que será favorável. Doutora Sofia, se a sua cliente não tem condições de ouvir o pronunciamento da sentença, eu peço que seja levada pra fora desta sala. Se for o caso, eu ordenaria um recesso. Recesso? Eu ganho alguma coisa com esse recesso? Fecha os olhos e continua desmaiada. A minha cliente acaba de despertar de um rápido desmaio. Ai, ai... Escuta aqui, doutora. Escuta aqui, doutora. A senhora está a meu favor ou contra mim? Ei! Ela está até com as faces rosadas. Que seja pronunciada a sentença, Meritíssimo. E aí, peraí... Sentem-se, sentem-se, por favor. Tendo em vista o laudo do perito, segundo o qual o documento apresentado por dona Jezebel foi falsificado, e considerando os vários testemunhos que corroboram esse fato, eu determino que a fábrica de chocolates bombou e todos os bens deixados pelo falecido, senhor Ludovico Cantimelo, sejam devolvidos à sua viúva, dona Ana Francisca Cantimelo. Vencemos a minha. Vencemos. Agora ninguém mais poderá me chamar de impostora. As joias arroladas no processo e os bens confiscados também serão devolvidos à dona Ana Francisca. E eu, para onde irei, senhor juiz? Ah, como eu sofro! Diante da evidência da falsificação, eu recomendarei às autoridades competentes que a conduta da dona Jezebel Cantimelo seja investigada. e um novo processo estarado para se apurar responsabilidades nessa falsificação. E eu? E eu? Eu serei presa? Acalme-se, dona Jezebel. Eu não me acalmo! Pois eu não me acalmo coisa nenhuma, não vou me acalmar coisa nenhuma, pois não vou carregar o fardo desta culpa sozinha! Foi ele! Ele quem falsificou o documento! Eu? Mas eu nem sei do que você está falando! Foi você, Sebastian! Foi você! Você, Sebastian, que fez um documento falso, registrou em cartório! Senhor juiz! Senhor juiz, eu sou apenas uma pobre e inocente viúva! Mas que pobre e inocente viúva, coisa nenhuma! Esta mulher sempre quis botar as garras na fortuna da Ana Francisca! Senhor juiz, prenda este vigarista! Prenda essa salafralha! Silêncio! Silêncio! Ordem no tribunal! Viu, senhor? Não me atrapalhe! Nem vocês me atrapalhem, porque eu só sairei daqui depois de dar uns bons tapas neste vigarista! Silêncio! Silêncio! Ordem! Ordem! Silêncio! 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 Olha! Hoje você venceu! Hoje a justiça foi feita! Por favor! Ordem no tribunal! Ordem! 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 O senhor não me atrapalhe, seu bote velho! Bote velho! Mas eu desacato a autoridade! Prenda essa louca! Leve ela daqui! Prenda! Prenda! Começa! Prenda! Prenda! Já chamou o homem de podre velho! Mas quem conhece? Pode ver. Chamou o juiz de pode ver. Aqui está sua casa de volta. Esta casa do Toninho. O que o Ludovico amava o nosso menino.